Você aí, vampirão, já dominou o ferro impiedoso e agora está buscando novos horizontes? Saiba como farmar os minérios de prata em V-Rising logo depois do break. E aí galera, Radomancenari, aquele que está vestido em prata e dessa vez eu tô aqui pra te explicar como farmar de maneira fácil e eficiente os minérios de prata em V-Rising, porque pode parecer que é simples, mas não é tão simples assim, Zequinha. Pra começo de conversa, o que você precisa pra começar a farmar os seus minérios de prata? Como equipamento, você vai precisar de qualquer uma das armas de ferro impiedoso, como a gente já viu nos vídeos de farming anteriores. Nada abaixo de ferro impiedoso vai causar dano no minério de prata, então infelizmente você precisa ter no mínimo 18 de poder de ataque. Outra coisa que eu vou recomendar que você tenha é ou uma capa de alto nível, que ela vai te dar uma resistência passiva à prata, ou você faz as poções de resistência à prata. Essas eu vou recomendar de qualquer maneira, porque você vai querer estocar bastante minério de prata pra trazer pra sua base, porque construção de lingotes de prata não é um negócio muito eficiente. Como nós falamos agora há pouco, você tem que tomar muito cuidado com o manuseio da prata, porque vai chegar um ponto que se você pegar mais minério, você vai começar a tomar dano automaticamente. E esse não é o ponto que você quer. Apesar de começar com poucos pontos de dano, você pode até se recuperar mais do que você está tomando dano. Porém, isso vai impedir você de utilizar a sua forma humana, utilizar a forma de rato, forma de lobo. Então, tente manter o nível de prata adequado para o seu nível de resistência. Uma outra dica muito importante que todo mundo vai deixar passar. Quando você está minerando prata, às vezes você vai acabar encontrando moedas de prata. Deixa as moedas, pegue os minérios. As moedas de prata causam muito mais dano à sua presença vampírica do que o minério. Então, dê prioridade ao minério que você vai conseguir converter em prata escura pra poder fazer os seus equipamentos. Agora, qual é o melhor ponto de farm? Você vai me perguntar, Zequinha. Tá tranquilo. Assim como ferro e assim como cobre, existe apenas uma mina de prata em toda Valdoran. Ela está localizada nas Colinas da Luz Argenta, que é a área de mais alto nível do jogo atualmente. E outra coisa, a mina de prata tem um teleporte bem pertinho dela. Então, compensa você pegar o seu cavalo e liberar esse teleporte antes de começar a minerar a sua prata. Obviamente que prata é um recurso que não pode ser teleportado, infelizmente. A mina de prata sagrada dropa minério de prata, minério de enxofre e tábua reforçada. Ou seja, são só coisas de alto nível. E ela é muito bem patrulhada por paladinos e guerreiros sagrados. Então, toma muito cuidado, porque a treta lá vai ser federal o tempo todo. Como utilizar na prata. Mas, pra utilizar tudo isso, você precisa matar o Octavian, o capitão da milícia. O Octavian é um dos bosses mais chatos do jogo. Apesar do nível ser relativamente baixo, em 58, ele é extremamente difícil. Mas você precisa matá-lo pra poder começar a trabalhar com prata. Então, e muito cuidado ao encarar o Octavian no bastião de Dunley. Ele é um dos bosses mais chatos do jogo. Tente chegar lá sem causar muito alvoroço. Porque se você encarar ele sozinho, vai ter apenas uma patrulha que passa em frente dele. E você pode detonar essa patrulha sem ativar a batalha com o boss. E nisso, isso você vai me agradecer mais tarde. E finalizando, gente, se você quiser farmar prata de maneira passiva, novamente, os seus estagiários vampíricos são a sua melhor opção. Como eu falei, neste vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Novamente, muitíssimo obrigado pela sua presença. E a gente se vê no próximo vídeo. Hashtag, beijo me liga. Trudududru. Trudududu. E aí Trudududu. Tchau.